Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Iglesias vejo perante a sua intervenção que tem dúvidas, que está angustiado, que acha estranho algum do conteúdo do projeto que nós apresentámos, mas eu vou-lhe fazer uma pergunta. Onde é que o Sr. Deputado andou ou andava nos últimos 8 anos? É que o Partido Socialista durante 8 anos meteu no congelador esta questão da mobilidade. Digo-lhe mais, o Partido Socialista do seu Governo criou um grupo de trabalho, que eu vou-lhe fazer só esta pergunta, apresente as conclusões, as atas do grupo de trabalho criado pelo seu Partido, pelo seu Governo, para enfrentar e resolver esta questão da mobilidade. Portanto, Sr. Deputado, como sabe, esta questão da mobilidade é uma questão importantíssima para a ciência autónoma da Madeira. Não vale a pena vir aqui à procura de decretos, ou do que não há, porque existe tudo no projeto que nós apresentámos hoje aqui pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, onde nós falamos de um grupo de trabalho que já está a fazer mais em 8 semanas do que aquilo que os Srs. fizeram em 8 anos. Essa é a que é a grande verdade. E o Sr. Deputado, que veio aqui falar desse grupo de trabalho que nós queremos ir a estar criado, que vai estar representado ao mais alto nível pelo Governo da Madeira, que vai estar representado ao mais alto nível pelo Governo dos Açores, o Sr. vai falar desse grupo de trabalho quando o seu Governo criou um grupo de trabalho que só fez uma coisa, nunca se reuniu, nunca fez nenhum trabalho. Se não é verdade, o Sr. agora tem a oportunidade de apresentar quais foram as conclusões desse grupo de trabalho. O Sr. Deputado Paulo Muniz